Pé de rosa aqui, onde eu tolo coisa linda Nossa, aliás, mesmo solzão Fortexzão, olha que coisa mais bonita Ó, cheinho de flor, pra quem gosta de rosa Olha essa passagem aqui Meu Deus, tá aqui na confusão pra vacina, gente Que vergonha Vai pra cá, vai pra colar Aí a gente vai ver um pézão desse aqui, ó, o tamanzão Muito bonito Muito Fortex Essas coisas de Deus mesmo, né Meu Deus Pra acabar os fiquis de Goiás Gente, mais um lugar eu vim e não consigo me vacinar Vou mostrar a cara de ninguém aqui, não Porque, né, eu já não gosto de mostrar Meu canal, vocês sabem que eu não gosto de fofoca, né Mas eu só mexo com fofoca dos famosos Então eu preciso vacinar, prefeito Sei que a culpa não é do senhor Mas eu tô tentando mais de semana Agendar pra mim tomar vacina contra o coronavírus Eu tenho 47 anos Não consigo Agora falaram que tem um tal de drive tour E os remédios E os remédios Gente, eu quero vacinar Vamos lá nesse negócio agora pra ver se eu vacino, né Porque vocês sabem que eu não gosto de barraco, né Vocês sabem que eu não gosto de confusão Imagina Mas eu preciso tomar vacina Tô aqui Vou mostrar a ninguém não, né Porque depois eu não quero ser processada E eu quero vacinar Vou nesse lugar agora Pra ver se lá eu vacino Gente, meu povo Meu povo bonito Não se esquece de se inscrever no canal Vocês sabem que eu não sou polêmica nem barraqueira, né Imagina E também não gosto de fofoca Olha, se alguém falar que eu sou fofoqueira Eu fico tão triste Porque fofoca não é com a gente Gente, vocês sabem desde que hora que eu estou atrás de me vacinar, né Agora eu tô aqui atrás da prefeitura de Aparecida de Goiânia No dive through Drive alguma coisa Eu quero vacinar, gente Pelo amor de Deus Todo mundo vacinando Eu não consigo vacinar Justo eu Clão Loyola Autêntica Fortex Eu preciso tomar vacina E tô aqui Depois eu vou mostrar mais ou menos na fila pra vocês Porque eu não vou ficar mostrando, né Aqui os carros Por causa das placas Respeitar tudo isso Porque do jeito que existe tanta gente ruim nesse mundo Não é pra pegar a placa de alguém e fazer alguma bobeira Mas vamos ver o que vai acontecer Nesse dia aqui, abençoado Estou tão assim hoje Tão volúvel Vocês sabem que eu não gosto de barraco, né É, imagina Tchau Passou 20 minutos Eu tô aqui ainda E vou dizer pra vocês uma coisa A fila ainda tá pequena Segundo informações, né É, porque vocês sabem que eu não gosto de fofoca Que eu repasso informações Então pra você que não tá conseguindo agendar Vem pra esse lugar aqui Que é atrás da prefeitura Tá, que você vai conseguir vacinar Mas esse horário que nós estamos aqui Tá meio na gente Porque o que eu falo sempre pra vocês Tome a vacina Respeite a doença A doença respeitar vocês Desde que hora que eu tô correndo atrás dessa vacina É, já tem dias É, Rony Clay Sempre sexy, atraente Né E for gás É O meu negão É sempre comigo Bora vacinar, gente Bora vacinar Bora correr atrás Porque a vida ela passa tão rápido, né Que a gente precisa viver cada minutinho Que a gente tá aqui nessa terra É, vocês acreditam em reencarnação? Você acredita, Rony Clay? Uhum Ah, porque a gente é macumbeiro Eu esqueci disso É claro que a gente acredita Então a gente acredita em reencarnação A gente até tava acendendo as velas ontem na rua E passou um cara e queria gritar que eu era macumbeira Mas eu vi que ele ficou com medo de eu jogar, né As velas em cima dele Então o sinal tava aberto na realidade Não era, Rony Clay? Uhum E ele parou o carro e ficou olhando pra minha cara É, vocês sabem que eu não gosto de macumba Mas essas guias minhas aqui Apenas são guias Esse guia de macumba, Rony Clay É essa guia? Não Essa guia é de Xangô Quer dizer, Xangô Ele era um guerreiro Ele também era macumbeiro Meu Deus, Rony Clay Tô entregando tudo Agora vão saber que a gente é macumbeiro de verdade É, tchau pra vocês Depois a gente fala mais Onde é parecido de Goiânia Pra você também que não conseguiu como eu, né Aí acessando o site Ligando, piorou ainda Olha só Tá demorando ainda Pra... Tem quantos minutos, Rony Clay Que a gente tá aqui? Já tem 40 Depois de ir embora 42 minutos 42 minutos Que a gente tá aqui na fila da vacina Mas vocês sabem que eu não sou de puxar saco de ninguém, né E muito menos do prefeito aqui da cidade Mas eu também não falo mal dele Eu acho que esse trabalho aqui que ele fez Foi muito bem feito, tá Atrás da prefeitura Ele usou esse espaço aqui Pra gente poder tá tomando a vacina Então Se tem tanta gente assim Que tá lotado de carro É porque na realidade A gente não tá conseguindo mesmo Acessar os sites Conforme eu tentei várias vezes Pra poder marcar pra algum lugar Pra me vacinar E não consegui E eu pelo menos tô tendo o privilégio De tá aqui Pra me receber a vacina Então a gente nisso Tem que dar o parabéns aí pro prefeito Gustavo Medanho Por esse trabalho fortex dele Aqui, ó Lá atrás tá cheio A fila tá enorme Olha lá, ó Tá cheio Lotado de gente Tá vendo? Eu já tô quase chegando lá Ó O ponto de carro ali Gente Isso aqui fica de trás Da prefeitura aqui De Aparecida de Goiânia É o Drev Tour O Drev Tour Tá vendo? E eu vou já mostrar também Eu tomando a primeira dose Da vacina Muito bom isso aqui Que aconteceu Muito, muito fortex Né? Usou o espaço Pra poder ajudar o povo Gente, será que agora Finalmente eu vou conseguir vacinar Depois Dessa tour Que eu tô fazendo Né? A vacinação Eu já passei da idade Né? Eu tô com 47 Telefone, hein? Telefone, Rony Telefone Agora vai ser o momento Que eu vou levar A minha picada Nós dois É agora É agora, gente Finalmente Rony Acorda Rony e Cleio Só dá trabalho Passa vergonha na gente Tá vendo que a moça Tá chamando E fica fazendo essas coisas Essa identidade aí Você Vai, Rony e Cleio Você vai levar Uma picada agora Miserável Bora Tô falando com meu marido Meu amor Meu negão Aqui Algum problema? A menina ali parece Que é meio estressada É meio assim Sei lá Ela achou que eu tava falando Com ela Imagina eu que não gosto De barraco Eu que não sou fofoqueira Eu falar uma coisa Dessa com alguém, né? É, jamais Cleo Loyola Cleo Loyola Eu? Justamente eu? Eu, Zita? Mas nunca? Do Luciano Ah, eu tô proibida De falar o nome dele, gente Ele me processou É outro Luciano Entendeu? Não é aquele Luciano É outro Eu casei várias vezes Eu fui proibida De falar o nome deles A menina foi Me conheceu Por causa das bolas No meu olho Ai, gente Eu tô ficando com medo De ser picada agora Ai, que agulhona Rony Clay Vai, Rony Clay Vai Vai, Rony Clay Fala que você não gosta Ui, Rony Clay Aí, Rony Clay Foi vacinado Ei Entrou na agulha Agora vai ser eu Meu Deus do céu Meu barato de gordelícia Segura, Rony Clay Uma gordelícia Como eu, meu bem Qualquer dia Que as pessoas veem Claro Eu tô dando pra alguém Me chamar de doida Pra eu pedir 200 reais Pra eu rasgar Mas eu não tô vendo ninguém Estão vendo? Agora é minha hora Vamos lá, gente Agora é sério Vou tomar minha vacina agora Graças a Deus O braço da gordelícia Ai Que delícia Meu Deus Como é Fortex Obrigadão, hein Sim, gente Vamos vacinar Tchau, meninada Boa trabalho pra vocês Tá vendo? Tchau Você até interessante Eu gostei de você Tchau, gente Depois volta Vou inscrever no canal Rony Clay Você gostou? Hã? Se você olhou pra ela diferente Eu quebro a tua cara Viserável Seu carado Sem vergonha Eu vi você olhando pra ela Piscando Você tava piscando pra ela Rony Clay Eu vi Mas ela tava piscando pra mim Eu acho que ela gostou de mim também Tchau, gente Foi? Gostou de mim ontem Mas eu vou tomar a primeira picada agora? Agora A picada é boa, né? Não, não Vocês gostam de uma picada? É Gente, olha só O meu canal Bora, gente Vai Pro YouTube Tchau Obrigado, gente Todo mundo quer entrar na picada Veja como elas são assanhadas Né, Rony Clay? Gente, tem que levar as coisas no humor, né? Mas eu vou ser vacinada agora Graças a Deus Esse trabalho aqui Que o prefeito Aparecida Tá fazendo aqui Eu creio que na maioria dos estados do Brasil Não tem E todo mundo poderia pegar essa atitude aqui Sabe pra quê? Pra gente poder tomar a vacina, né? Porque tanta gente já morreu Quase 600 mil pessoas Mas não deixe de usar a máscara Mesmo sendo picada É Levando agulhada Entendeu? Eu pelo menos, né, Rony Clay? É, Rony Clay tão tímido É, eu vou mostrar Eu sendo picada no dia de hoje Coisa que vocês nunca viram Eles nunca viram, Rony Clay? É Não viram Tem uma já Tem já uma da Globeleza Eu vou aqui Vou legal Eu sou eu, Cleo Laiola Autêntica e Fortex Bora Antônia, Ronilson, é aqui? É Ronilson Isso Ronilson Confere seu documento Olha, que tamanho que tá, ó Tá vendo? Eu já vacinei Tomei a minha Aí sai também em 5 horas, tá? E volta às 8 horas amanhã, né? Olha só, gente Graças a Deus que pelo menos Tá tendo esse movimento aqui Fortex Pra todo mundo conseguir tomar a vacina Muita gente quer que não tá conseguindo É pra pelo site Isso daí tá vindo pra cá E venha mesmo que é ótimo Pois é Mais uma vez Wesley Safadão A gente é da mesma classe, né? A gente é? Não, porque eu não sou cantora ainda Vou lançar breve no mundo sertanejo No meu canal de música Mas que vergonha, né? Vocês furou fila Furou fila Pra tomar a vacina Pelo amor de Deus Enquanto eu, mais Rony Clay Passamos os dias tentando Agendar pra gente poder ser furado Porque todo mundo gosta de uma pica, né? Uma picada Que eu quero dizer Rony, você gosta sim Fala a verdade, amor É O Rony também gosta de uma agulhada É tanto que ele veio vacinar Ele tá tímido, com medo Eu gosto de uma picada É por isso que eu vou tomar hoje, entendeu? Bem aqui no meu braço É Remédio, Safira Vocês também gostam de uma picada? Poxa, pensa besteira, né Rony Clay? Rony Clay pulou Wesley Safadão Foi criada vergonha na cara Mas Tayane O olho em Ta... Tayane O Tiane O que vocês fizeram foi feio Pelo amor de Deus Fura olho Pelo amor de Deus Obrigado.